Você já assistiu Gataca, a experiência genética? Gata? É, esse filme Gataca. Gataca, que é Gataca, nós escreveu já. É exatamente o que já disse aqui, é o duelo de natação, são aí meus duelos de natação. Quem arrancar primeiro perdeu, né? Vocês vão nadando pra ver quem chega na África primeiro, né? Você já assistiu essa pena, não? Não, nunca assisti, não. O irmão mais novo, ele é geneticamente superior, ele foi planejado. Ele é engenheiro genético, ele é um transhumano. Ele é superior em todos os aspectos da realidade. Tipo, ele com oito anos é maior do que o outro guri com doze. Quer dizer, o guri é um monstro. Só que o guri geneticamente inferior, com miopia e tal, menor, mas tudo inferior. Ele se esforça cinquenta vezes mais. Aí o cara vai prender ele, né? O geneticamente superior é um policial, que pega o cara fingindo ser um geneticamente superior. O cara fala assim, eu te salvei. Você ia morrer no dia que você teve o... Eles faziam sempre esse duelo e geralmente o geneticamente superior vencia. Teve uma vez que o geneticamente superior teve uma paralisia, né? Ele parou, ficou travado. Como é que chama quando você fica... Quando tem um músculo na cãibra, mexer uma cãibra. Sim. E aí o cara salvou ele. E o cara falou assim, da última vez eu salvei sua vida. Se não fosse eu, você tinha morrido, não sei o quê. Aí eles vão te tirar a tema, você fome e tal. Ficou aquele negócio. Você é covarde. Eu salvei você. O cara ficou, então a gente vai agora. Parou a viatura na beira do cais lá. Então a gente vai. Se você perder, você vai se render mesmo? Vai ser preso? Beleza. O cara, beleza. E aí eles meteram bronca, começaram a nadar. E os caras começaram a nadar. Então ele toma, ele toma e amanheceu. E os caras nada, madeira, madeira. Aí o policial disse assim, porra, a gente não tá mais vindo na terra, né? A gente vai morrer, né? Isso não, a gente não sabe nem quando a gente vai voltar. Aí o cara falou assim, você desiste ou não desiste? Você vai regar ou não vai regar, não é isso? Aí o cara disse assim, eu vou regar, eu quero morrer. Ele disse assim, ele venceu, né? O cara disse, você conseguiu? Eu nunca salvei pra volta, né? É só você estar disposto a morrer, menino, que você já dobra a sua capacidade, não é isso ou não? Se um que não estiver disposto a morrer, o outro estiver, já vai dobrar, não é isso? Ou não? De repente, enquanto você está disposto a sacrificar, não é isso ou não? Tem uma pesquisa que foi feita, você viu, com ratos. O quê? Eu não lembro a literatura, mas eu lembro que eu vi uma pesquisa que foi feita com ratos. Pegou uma quantidade de ratos, soltou numa bacia, né? E acho que com 12 minutos, mais ou menos, né? Vou supor aqui, que eu não me lembro em ipsilíteres. 12 minutos, os ratos morreram. Pegaram a mesma quantidade de ratos, colocaram na bacia. Quando eles já estavam fracos, né? Com praticamente 12 minutos também, tiraram os ratos e botaram no círculo. Eles resistiram, né? Fizeram umas duas ou três vezes esse laboratório. Depois largaram esses mesmos ratos e eles levaram quase quatro vezes o tempo estimado. Pra poder morrer. Ou seja, pensando que ia pra parte seca, como aconteceu nas outras vezes, eles deram uma gaia e vai sair. Então é justamente isso. É você estar estimulado e buscar ampliar o seu conhecimento, sua capacidade física. Tudo é o que a gente quer, né? Tudo é querência. A querência determina muita coisa na nossa vida. Eu digo sempre aos meus alunos, ninguém nasce grande. Só quem nasce grande, no meu entendimento, é filho de elefante e de girafa. A gente pode crescer, desenvolver e ampliar nosso conhecimento baseado naquilo que a gente quer. Sempre que a gente entender que aquilo é importante pra gente. Eu procuro estimular muitos meus alunos nesse sentido, né? De evoluir. O sistema quer a gente leigo. Quer a gente burro. Pra poder manobrar a gente. Renato, ele, de forma muito transparente, né? Vou dizer assim. Ele fala as verdades que muitos de nós, às vezes, não temos a coragem de falar. Até pra não ser retaliado, né? Mas ele fala muitas realidades, né? E fala de forma ampla que quem não tiver uma capacidade cognitiva pra entender o que ele tá falando, vai criticar, né? O cara é exagerado. Mas não é. Ele fala a verdade. Simples assim. E eu não sei. O nosso mestre mandou. Eu ordenou pra última hora. Você vai agilizar toda a criança, né? Vocês acreditam em essa era da inteligência emocional, né? Primeiramente, vocês acreditam em emoções e acreditam que isso influencia no processo de desenvolvimento, de desenvolver habilidades específicas. Eu entendi como é. Eu acredito. A gente vive na era da inteligência emocional. Primeiramente, vocês acreditam nisso e sim, se pode influenciar. Mas qual era que não era da inteligência emocional? Sim. Hoje em dia, o cara autista que não se relaciona com ninguém consegue ganhar um dinheirão em casa. Era impossível isso no passado, não é isso ou não? Ou tem um menino no TikTok mesmo. A época que isso é menos importante. Hoje em dia, tem um menino aí de 16, 17 anos que é programador, ganha mais que juiz, não é isso ou não? Ele pode nem querer se relacionar com ninguém e receber tudo em casa, não é isso ou não? É, Rikikomori lá no Japão, os caras que nem saem de casa, não é isso ou não? É o contrário. Isso é cada vez menos importante, não é isso ou não? Tem menos contato com as pessoas, não é isso ou não? Não, é uma habilidade útil, não é isso? Isso é importante. Mas eu acho que hoje na época disso, a tendência é que no passado isso fosse mais importante do que hoje, não é isso ou não? Sim. Hoje em dia tá... Como a pessoa se veste pra pessoa ser contratada? Era mais importante antes ou agora que o cara aplica tudo online, não tem contato com ninguém? As entrevistas é online? Pô, bicho, parece que o Monark fazia 50, 60 mil dólares por mês, véi. Como é que o cara se vestia fumando maconha alta no meio do negócio, não é isso ou não? Entende? Não era assim ou não? É mentira o outro aqui? Doidão. Hoje ele tá todo pra pessoa, véi. Pro que ele era antes, tá totalmente mágico. Se ele me permitir, eu vou visitar ele lá em Orlando, vamos ver se ele vai... Há 15 anos atrás, quem acreditaria nisso, né? Há 15 anos atrás, quem acreditaria nisso? Rapaz, tem gente que brinca de boneca na internet, fica milionário. O negócio da minha pintadinha, se eu acho que deu dinheiro... Então tem um carinha aí que fica fazendo vídeo com o filho, um negócio de brincadeirinha. Um milionário, o que tá ganhando dinheiro pra caralho, Zé? E aí? Quem podia prever um negócio desse, que tinha demanda pra isso? Não, mas, por exemplo, o que eu tenho no livro, o que tem escrito lá no Bitcoin Red Pill, no meu livro, tá lá há 6 anos. A questão é que, tipo assim, antes eu tinha 2 mil seguidores há 2 anos no redes sociais, e agora tá batendo 80, 90 mil. A questão é que eu digo as mesmas coisas que eu já dizia há 5 ou 6 anos atrás. Só que o grande público iria acreditar que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e salvar o Brasil, não é isso? Você não queria que acontecesse isso? Não é só isso. Você não queria que acontecesse isso? Você não queria que o Bolsonaro ganhasse a eleição e a batalha contra o vagabundo? Você não queria, brother? A questão é que ele vai atacar ele na real, que não vai. Que ele não vai ganhar e se ganhar não vai dar uma batalha contra o vagabundo. E no meu olhar também, hoje, a gente tá começando a ver, quando eu falo a gente, a média da população, que muita coisa que o socialismo vendeu como futuro, como melhoria, foi mentira. Hoje as pessoas despertam. As suas falas, as suas falas, há 5 anos atrás, você teria uma visão muito negativa da maioria da população. Demais. Porque ainda hoje tem uma parcela da sociedade que ainda vive o socialismo implantado. Não, e na universidade, se você chegasse para uma pessoa há 5 anos atrás, já faz um professor universitário, é uma pessoa séria ou não é? O cara diz, é, é. Hoje em dia, depois de evento de coelhinho, o cara sabe aquilo quanto que eu ia, porra. A maioria das pessoas só começaram a ter contato, começaram a entender a degeneração que as universidades tudo é. Hoje, eu tava lá dentro, eu já via que isso era assim, né? Só que a galera, o grande público, só começou a entender mesmo que a universidade é a degeneração recentemente, né? Hoje, parcela da sociedade que começa a despertar contra as mentiras do socialismo, do comunismo, começa a entender agora a realidade do que o Renato fala. É, meu filho. O menino aqui tá... Começa a entender e começa a aceitar e se sentir representado pelo que ele fala, né? A sua ascensão hoje, baseado no que você discute, primeiro pela sua capacidade intelectual, né? Que é inegável, né? Sua capacidade educacional. Mas a forma na qual você se expressa hoje contagia porque as pessoas se sentem representadas. Você fala a verdade que todo mundo vê hoje, né? Ou parcela da sociedade sente, sente, e não tem coragem de dizer. Você perde emprego, responde a vontade de dizer. E aí se sente representada por você. Pô, esse cara fala o que eu gostaria de falar. Então é justamente isso. E há cinco anos atrás, cinco não, vamos botar aqui há dez anos atrás, a sociedade, a massa maior ainda tava muito contaminada com a ilusão do comunismo, com a ilusão do socialismo, cria o melhor pra cidade, né? Hoje você vê aqui na nossa Bahia ainda pra vinte anos, né? Em 2002 o PT chegou contando que ia mudar a história, que o pobre ia sorrir, e de lá pra cá só piorou. E quase vinte anos depois a gente vive esse inferno. Aqui em Camarçaria tem um grupo político que comandou a cidade por doze anos, o PT aqui também, mentindo, enganando, dissimulando. E hoje tem parcela da sociedade que ainda acredita nesses caras. Tem professores universitários, é que você falou, né? Que defende com cunhas e dentes. Outro dia eu até comentei no podcast aqui. Eu comentei um cara, um cara, um pré-candidato a vereador aqui, dizendo que o nosso povo gosta de salário. Hoje o nosso presidente Lula sancionou o aumento de salário de R$18,00. Mas o cara aí pra rede social gravar um vídeo, né? Como se fosse a melhor coisa do mundo, como se o pobre estivesse sorrindo com um aumento salarial de R$18,00, enquanto que não banca nem o pão do mês. Ou era melhor que não tivesse a população e não tivesse aumento nenhum. É um absurdo. E o que mais choca, o que mais choca, também eu entendo, né? A gente foi fragilizado educacionalmente. Porque o que mais choca é quando eu vejo um pai de família que tem o seu filho que ele não quer que seja marginal, né? Que tá na rua, que é filho de pobre, que não tem condições de pagar uma escola, que não tem condições de que o seu filho precisa pegar um transporte público ou vai andando. E ele defende uma linha política que potencializa a marginalidade onde o filho dele vai estar na rua, na ponta. Vai matar o filho dele. É, vai matar o filho dele pra tomar uma cervejinha, né? Por conta de um celular. E aí você ainda vê pais de famílias defender. Eu fico, assim, estarrecido. Eu entendo, por parte, porque eu sei que foi fragilizado na base. Foi contaminado na essência pra defender essa linha de política. Mas eu, por outro lado, eu fico olhando assim, rapaz, você não pensa nos seus filhos? Será que você não enxerga a fragilidade que vivemos hoje? Porque na nossa época, minha, de gesso, que a gente vai fazer 40 anos, a gente ainda saia pra brincar na rua? Claro, claro. Nossos pais, com toda rigidez, permitiam que a gente saísse pra brincar. O horário, viu? E não tinha guri gordo, não. É, correndo, a gente brincar de garrafão. É, entendeu? Hoje, deixa seu filho brincar na rua. Deixa seu filho brincar na rua. Você vê se ele não virou traficante. É. E aí eu fico olhando, hoje, por conta do poder ou da vantagem pessoal, né? Pais de famílias, alguns grupos de pessoas defendem um sistema que vai acabar com a educação de seus filhos, que vai colocar os seus filhos em estado de vulnerabilidade, correndo o risco de morrer por conta de um celular, e ainda tem coragem de levantar uma bandeira dessa e defender como a melhoria de um estado, de um município ou de um país. É um absurdo, né? Quanto é que vale o cara botar na cabeça do seu filho que ele é um transexual, querer cortar o pênis dele? Quanto é que vale seu filho estar numa escola com um lança-leite lá, fazendo proselitismo gaysista na escola? Rapaz, minha filha com 6 anos, bicho que é uma professora lésbica lá, ensinando como é que dizia colabora em inglês, meu irmão. Falando de lesbianismo pra criança de 6 anos. Imagina. Absurdo. Quanto é que vale isso pra você? Qual o preço que tem isso pra você? Pois é. Como é que chama? É isso. Na hora que o cara tem que compreender isso. Qual o valor disso? Qual o valor pra você? Qual o prejuízo que você tem em sua filha sendo ensinada na escola durante 10 anos, que o bonito é ela dar pra quem quiser ir abortar? E você pagando caro na escola particular. Imagina, velho. E você pagando caro. Todos os prejuízos. Imagina a pública, não é isso, não? Imagina o que é que não aprende na pública, não é isso, não? Não, não.